Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui num passeio muito legal e não conheceu uma parte aqui da cidade um lado rural muito da hora vou mostrar pra vocês aqui a paisagem, tá bom? Olha aí, pessoal, que imagem linda é de manhã cedinho olha que maravilha gostoso estar em contato com a natureza olha olha o sol, as montanhas tudo muito lindo e a gente tá aqui e vamos continuar seguindo, beleza? Nós demos uma paradinha aqui agora no meio da estrada pra dar uma olhadinha na moto acho que é por causa da poeira, a corrente ficou muito seca mas estamos seguindo a gente tá aqui e vamos lá e vamos lá Tchau, tchau. 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 Olha aqui as vaquinhas, estão no sossego, na paz, na harmonia. Tchau, tchau. Olha que lindo, acho lindo aquela arca aqui, a tinta toda. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora a gente vai tirar uma selfie aqui, belezinha? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Olha gente que lindo aqui é uma universidade fazendo a modelo aqui da cidade de Pedro Leopoldo Olha que lindo, um caminho de bambu Lógico que a gente não vai entrar lá né Mas só mostrar pra vocês Olha que coisa linda Claro que eu vou tirar uma foto aqui né E é isso aí Deixa eu mostrar aqui em direção Deixa eu mostrar Olha aqui que lindo Olha aqui gente como que é linda a paisagem Olha lá, a gente veio dessa avenida aí Pratinho, muito da hora Olha lá dentro é a faculdade né De centro de produção sustentável Olha como é que é muito gostoso aqui Lógico que pra quem gosta né É bem roça mesmo O pessoal gosta de fazer caminhada, andar de bicicleta Tem um bom lugar pra isso mesmo Que é bem gostoso mesmo É, a gente vai voltar daqui agora E eu vou só ali naquela pontinha ali Tirar uma selfiesinha, belezinha Olha a sua casa aqui Vermelhinha E eu vou mostrar pra vocês o córrego ali É um córregozinho Que passa Aqui Eu vou tirar uma selfiesinha ali Córregozinho É um rio mesmo É um rio Olha isso Olha Olha isso aqui gente Deixa eu me posicionar aqui melhor Pra vocês verem Ó Que gostoso hein Muito bom ouvir O som das águas Olha aqui Dá até medo viu Me dá uma bambeza Certo É isso aí pessoal O riozinho Não sei o nome desse rio Não tem nenhuma placa Lá na frente Vou mostrar pra vocês O que que tem ali É tipo um quiosquinho Mas com esse Né Essa pandemia aí Tá tudo Fechado Eu também nem sei o que funciona ali Aqui é um bambuzal Ó E é isso Daqui a gente vai voltar Muito obrigada Por vocês terem acompanhado o vídeo Deus abençoe vocês E até a próxima Pessoalzinho de bicicleta O pessoalzinho de bicicleta Que tava lá Longe Tá É porque eles entraram na outra rua Então pessoal Já estamos voltando pra casa Eu não vou gravar o caminho Porque é o mesmo caminho Que a gente veio Tá certo Muito grata Por vocês terem assistido o vídeo Até aqui Que Deus abençoe vocês E é isso aí Vamos que vamos Tchau Tchau